Hahahaha Hahahaha Uhu Wow Wow Waaaah Hahahaha Empurra neles Waaaah Oh my deus do céu Escaira são artistas São artistas essa tropa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca! Caraca! Rapaziadinha! Vamos dar uma freadinha aqui para a galera passar. Agora nós estamos no intestino ao sapê, meu filho. Sapizão! Olha daquele jeito ali e chega no sapê! Vamos dar uma freada! Vamos dar uma freada! Vamos dar uma freada! Me история uma freadinha, E também não há riera, só eu não vi essa paixão na na nova do moleque, porque é Monogão e também não há energia, só eu não vi essa paixão na nova do moleque... Toca, xa, vamos dar uma freada, vamos dar uma freada, vamos dar um balão para nós! Vamos dar uma freada! Vai! torta, padoras,